Justiça Mas quem é ela? Mas quem é ela? Diz aí, comunidade! É um princípio que agindo com igualdade Defina as causas, pois tem Legitimidade Quem é ela, quem é ela, quem é ela? Legitimidade Quem é ela, quem é ela, quem é ela? Legitimidade Igualdade, comunidade Legitimidade Legitimidade A justiça é uma mulher que tateia cegas a verdade Só que nem sempre a justiça é justa Ninguém é perfeito Nem sempre ela age com completa igualdade Estuda os motivos e ouve as partes com propriedade Mas como diria o poeta popular Vou lhe dar a decisão Botei na balança, irmão Justiça Restaurativa A justiça restaurativa aborda princípios Que orientam uma nova conduta Para lidar com as situações de conflito Encontram-se para decidir coletivamente Como lidar com as consequências da ofensa E as suas implicações para o futuro A sua atitude passou dos limites O que parecia uma ação de caráter irreverente Atingiu seus amigos de forma inconsequente Bombinha, morteiro num pátio lotado Vários atingidos do mundo gerado Pessoas feridas, muita gente revoltada Isso não transforma nem acrescenta nada E outro lado da história, tu já ouviu? Você não sabe nada que acontece nesta escola Trocaram mais ideias, ninguém ouve aqui Não rola os professores na correria Sempre na defensiva Só papo careta no nosso dia a dia A gente só queria que olhassem para nós Que como alunos pudéssemos ter voz Era só um susto, afastar a monotonia Provocar um diálogo com a diretoria Círculo de Justiça Restaurativa Ou Círculo de Construção de Paz O Círculo Restaurativo aqui em Heliópolis Está sendo muito importante para essa mudança de cultura Chama-se Cultura de Paz O Círculo é uma das coisas fundamentais Por que que é Círculo? Círculo é você olhar para o outro Todo mundo sentando numa mesma esfera É muito bacana você ver antagonistas ao final do Círculo Conseguirem se cumprimentar, se entender O que é o Círculo? O Círculo é um processo de diálogo Consertar, reparar, colar Reestruturar, refazer, repaginar Relaborar, analisar, pesar Refletir, ponderar, conciliar Partilhar, educar, ensinar Relaborar, encontrar, debater Equalizar, apaziguar Restaurar A justiça pode ser uma arte Se cada um quiser a sua parte A justiça pode ser uma arte Se cada um quiser a sua parte A justiça pode ser uma arte Se cada um quiser a sua parte A justiça pode ser uma arte Se cada um quiser a sua parte E agora eu pergunto quem é que vai me enviar, quem é que faz a ponte entre lá e cá, quem ouve todos os lados, quem faz a ponderação, quem monta o círculo e propõe reflexão. A justiça pode ser uma arte se cada um fizer a sua parte, a justiça pode ser uma arte se cada um fizer a sua parte. Não da culpabilização, mas da responsabilização. Não da exclusão, mas da restauração. Você tem os seus motivos, ele tem suas razões. Caberá à justiça, às considerações. Está formado o impasse, instaurado o dilema. Propõe uma mudança, outro jeito, outro esquema. Olha no meu olho, irmão. Aperta minha mão, irmã. Olha no meu olho, irmão. Aperta minha mão, irmã. Vamos conversar, criar novas ideias. Propor novas respostas para velhos problemas. Regras que regem o procedimento restaurativo. Informação. Desvinculação da profissão de origem. Autonomia da vontade. Publicização. Ausência de obrigação de resultado. Teste de realidade. Segunda palavra. Uma letra. R. Tem R. Ah. Sei lá. T. T. Tem? Uhum. Vixe, menor ideia, né? Teste de realidade. Justiça restaurativa na escola com respeito. Justiça restaurativa na escola com respeito. Justiça restaurativa na escola com respeito. Tchau, tchau.